Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré. A fé que sempre se traduz também nos sacramentos e na vida da Igreja, da qual nós nos nutrimos e assim podemos sempre mais intensificar nossa vida espiritual, nossa vida de relação com Deus, por meio da sua Palavra e justamente dos sacramentos que hoje nós iremos falar. Estamos aqui com o padre Idamo, Idamo da Mota. Padre, seja bem-vindo. É o nosso diretor do Centro de Cultura e Formação Cristã da nossa Arquidiocese de Belém, falando um pouco sobre os sacramentos da Igreja. Então, os sacramentos da Igreja que são um grande tesouro na vida da Igreja. O que nós poderíamos definir como sacramentos hoje? Bom, pela definição clássica de sacramento, nós diríamos que eles são um sinal eficaz da graça de Cristo, que Cristo colocou para nós termos essa oportunidade de estarmos em comunhão com Ele, mas também como meios de salvação que nos são oferecidos através da Igreja. Definido sinteticamente seria isso. Quer dizer, então, sinais de Deus na vida de cada ser humano. Ou seja, nós, quando somos batizados, nós, quando recebemos a confirmação, quando recebemos a Eucaristia, nós podemos definir, então, os sacramentos como sinais da presença de Deus na nossa vida. Exatamente. Sinais, como diz a definição eficaz. Quer dizer, por meio daquele sinal, a graça de Deus age, de fato, na nossa vida. Independente do meio, da pessoa, do ministro, mas é próprio Jesus Cristo, próprio Deus agindo na nossa vida, a sua graça fazendo-se presente naquele momento. É, de fato, os sacramentos, por exemplo, na vida da Igreja, eles são algo que vão nos acompanhando durante toda a nossa vida. Ou seja, nós, desde quando somos pequenos, hoje, também é um fenômeno que acontece muito de já adultos também se batizarem, esperarem chegar a uma idade adulta para poder se batizar, por exemplo. Porém, sempre acompanham a vida da gente ao longo, tanto do nosso nascimento, como até no momento da preparação também da nossa morte. E hoje, como é que você percebe a relação do povo com os sacramentos? Nós que lidamos com a possibilidade de podermos oferecer esses sacramentos como sacerdotes às pessoas, como é que você vê hoje o modo como o povo está vivendo esses sacramentos da Igreja? Bom, de um modo geral, poderia dizer que as pessoas mais conscientes, elas buscam, de fato, viver esse sacramento na sua vida. Mas eu ainda diria que a maioria do nosso povo ainda não tem uma consciência clara, concreta sobre o que são os sacramentos, o que eles simbolizam, o que eles significam, o que eles realmente trazem como benefício para cada um de nós, cristãos. Então, como você falou, nós temos essa oportunidade como católicos, cristãos, de vivenciar esses sacramentos ao longo da vida. E os sacramentos são momentos celebrativos na nossa vida, que marcam etapas de nossa vida, até a morte. Mas muitas pessoas ainda não têm essa consciência clara, exatamente. Principalmente quando se fala, por exemplo, da Eucaristia, da Confissão, que depois a gente vai falar, percebe-se ainda que falta muita catequese, porque as pessoas vivenciam, usufruam desse bem, como você falou, desse tesouro que nós temos dentro da Igreja. É, de fato, pensar no conhecimento dos sacramentos por meio de uma catequese nos manda também a uma outra questão, que é justamente a importância da preparação, por exemplo, das nossas crianças, dos nossos jovens, do que diz respeito dos sacramentos. Por exemplo, para a Primeira Eucaristia, se tem uma preparação de dois anos hoje. Para o batismo, se requer, no mínimo, um final de semana ou um dia, ou um curso de uma hora e meia sobre batismo, tanto para os pais e padrinhos, já que a criança não tem uso da razão ainda, né? Ou seja, então, de fato, precisamos insistir sempre mais nessa questão da preparação dos sacramentos? Sem dúvida alguma. Não só a questão do batismo que você falava, mas, por exemplo, quando se vai, o matrimônio. É um exemplo muito clássico disso, que as pessoas se reclamam hoje que diminuiu o número de matrimônios, é verdade, por uma falta de conhecimento e de vivência das pessoas nesse sentido, mas também não podemos querer, vamos dizer assim, corrigir esse problema, oferecendo um conhecimento superficial do matrimônio. Como se vê, às vezes, em alguns cursos muito rápidos, em que não há uma preparação exata, né? Para aqueles que vão receber esse sacramento, que é um sacramento bonito, importante, mas que muitas vezes as pessoas não têm uma preparação adequada, um conhecimento adequado para vivenciá-lo, de acordo com como pede a igreja. Então, já vem da necessidade de nós podermos passar por todos esses sacramentos tão importantes na vida da igreja. Vamos falar, então, de cada um deles? Vamos lá. Talvez assim a gente vai... Vamos lá, senão já está adiantando um pouquinho. Isso, detalhar melhor. Já que nós passamos, então, do conceito de sacramento da igreja, sacramento da igreja, sinal eficaz da graça de Deus na vida de cada um de nós, que pressupõe justamente a fé, se eu não acredito, como é que eu posso conhecer e recebê-lo, e se de fato eu não acredito, não professo, não conheço esta fé. Então, é por isso que o primeiríssimo sacramento da igreja é justamente o batismo. Batismo. Ah, o sacramento do batismo. Então, o que seria, Padre Dambu, hoje, para nós, católicos, o sacramento do batismo? Bom, uma definição simples, que o sacramento do batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos, né? É a partir dele que nós podemos, na verdade, vivenciar, experienciar outros sacramentos, porque ele que nos atesta, vamos dizer assim, essa conformidade com a igreja, ele que nos dá essa oportunidade de fazermos parte da grande família que é a igreja. Então, o próprio conceito de batismo, né, vem do batismo já desde os judeus, depois passando para o batismo cristão, é, Cristo dá um sentido novo para ele, onde nós, de fato, somos não só purificados do pecado, mas recebemos também o Espírito, o dom, melhor, do Espírito Santo, na nossa vida. E isso é que marca e diferencia o batismo cristão, porque é através desse Espírito que nós temos a capacidade de receber outros sacramentos e vivenciá-los. O batismo poderíamos considerar como um rito de passagem, né? Exatamente. Ou seja, de um estado que você se encontra a um outro, por meio de um caminho que você percorre, que é justamente aquilo que falávamos um pouco antes do programa, sobre os primeiros séculos da igreja, quando se vivia todo o percurso chamado neocatecomenata. Como é que era feito, Padre Damo, nos primeiros séculos da igreja, esse percurso para a preparação do batismo? Porque nós sabemos que não era como hoje, que com muito custo nós fazíamos os nossos fiéis participarem uma hora, uma hora e meia da preparação para o batismo. E naquela época era feito durante um ano de preparação. Exatamente. Isso foi um período muito rico, né, da igreja, que começa a partir da metade do segundo século e tem seu auge ali no quarto século, já no quinto século começa a declinar um pouco, até sumir completamente. E agora, após o Conselho Vaticano II, a igreja pede que se retome, né, os elementos principais daquilo que era essa preparação. Então, o catecomenato era essa preparação de três anos, no mínimo, onde o candidato era chamado a fazer uma experiência concreta com Cristo através principalmente da palavra, né, e marcado por etapas onde cada etapa simbolizava, vamos dizer assim, uma progressão daquele candidato. Então, veja que era uma preparação exigente. E é muito curioso, porque, inclusive, o trabalho que eu fiz em conclusão de curso era sobre isso, né, catecomenato. E tem umas curiosidades quando a gente lê os escritos dos padres da igreja, aqueles que escreveram catequeses. Então, tem uma que fala da exigência de quem podia participar do catecomenato, quem era, quem podia ser aceito, que não era qualquer um. Por exemplo, algumas profissões, elas eram automaticamente rejeitadas se a pessoa não largasse aquela profissão. Como, por exemplo, o que eu lembro agora, o artista de teatro, né, porque era o teatro grego, eles geralmente apelavam muito para muita sensualidade, essas coisas, então, ele não era aceito se ele não mudasse de vida. O outro que eu lembro era o dono, por exemplo, de Bordel. Era um exemplo. Não era aceito, a não ser que largasse aquilo. Então, outras coisas mais. Então, era um período muito exigente, que se exigia sempre uma resposta, uma progressão do candidato, até que culminava com a vigília pascal, né, e o batismo na vigília pascal. E que bonito saber que, por exemplo, naquela época não era somente um dia fixado no qual você vinha, recebia o batismo e pronto, acabava por ali. Mas também exigia um próprio testemunho de vida, né, ou seja, um comportamento concreto para que você pudesse traduzir por meio de um testemunho concreto aquilo que você estava aderindo naquele momento, que era a fé. A fé não somente uma teoria, mas uma fé que se traduz também em obras. É. Falando em testemunho, é interessante também porque aí surgem as figuras dos padrinhos. Os padrinhos, né, que hoje nós temos até hoje. A igreja manteve, mas os padrinhos naquela época eram os que indicavam o candidato para a comunidade para que ele pudesse ser aceito, né, para ingressar no catecumenato. E eles acompanhavam esse processo todinho e eles queriam dar testemunho, porque depois a responsabilidade era deles, sobre o candidato, se de fato aquele candidato era digno de receber o batismo. E a partir do Conselho Vaticano II, então, as crianças passam também a receber o batismo e a função dos padrinhos entra também justamente aí, né, não mais como naquela época dos primeiros séculos cristãos, onde se indicava, mas agora tem uma outra fundamental importância que é aquela de acompanhar, né, durante o processo da criança que se desenvolve e cresce, justamente nesta fé. Essa, vamos dizer assim, essa mudança se dá pelo fato de a igreja entender que os pais, uma vez recebessem o batismo, também seriam capazes, né, ou capacitados também a estar catequizando seus filhos ou educando-os na fé. Então, por isso que o Pio X, né, que abriu essa, vamos dizer assim, esse precedente para que as crianças fossem batizadas. Só que a gente analisando hoje, nossa realidade, né, parece-me que as pessoas, os pais, de uma maneira geral, né, não, assim, particularizando, mas de uma maneira geral, parece que perdeu-se muito isso, porque já não tem essa capacidade de realmente educar os filhos na fé. Então, é um outro problema que nós estamos enfrentando hoje com relação a isso. Uma coisa para ser revisada. Por isso, a insistência do Conselho Vaticano II de voltar ao catecumenato, não para batizar adultos também, né, se for o caso, mas para, vamos dizer assim, para catequizar ou educar na fé aqueles que já foram batizados. Então, é a volta que o Vaticano II dá, pede para resgatar e coloca em documento, né, que é o rito de iniciação cristã de adultos. E que pede para que a gente seja implantado. Então, até hoje, estamos nesse processo ainda de informação, de implantação disso na nossa igreja. É, e quando a gente fala de preparação hoje, é de fundamental importância. Ou seja, a gente percebe quando, né, no rito do batismo, quando fazemos os batizados, primeiro, os padrinhos parece que mal sabem fazer o sinal da cruz, né, depois os pais ali estão ainda meio que atordoados, né, e de fato, entender que o sacramento é de fundamental importância na vida da igreja, e sobretudo na vida de fé daquela criança que depois vai crescer, sabendo o que é ser um católico ou ser um cristão, passa também pelo testemunho de vida, né, professor? Exatamente. É esse testemunho de vida que a gente pede, né, por isso a exigência também dos padrinhos terem, pelo menos, uma vida, uma conduta dentro dos padrões cristãos, né. E muita gente não entende isso, às vezes, cria um conflito com os próprios pais da criança, quando eles resolvem escolher padrinhos que, às vezes, nem são católicos, né, e aí, às vezes, se vê num dilema desse, mas... E é uma das grandes dúvidas, que muitas vezes perguntam para a gente, né, porque, ah, eu não posso escolher, o critério de escolha parece que é de afinidade, de amizade, quando, na verdade, não deve ser isso, né? Não deve ser, exatamente, passa pela questão da fé, né, vivência da fé, realmente, se os padrinhos têm condições, têm essa experiência da fé e podem estar ajudando na educação da fé da criança. E assim, então, a gente continua a falar de batismo, nós estamos falando sobre os sacramentos da igreja, de modo mais específico, agora, neste bloco, em que nós falamos do batismo, da fundamental importância do batismo na vida de fé, de todo aquele que abraça o cristianismo e que vai acompanhando durante toda a sua vida. o que são esses sacramentos na vida da igreja. Mas, continue conosco, que ainda continuaremos falando sobre os sacramentos da igreja, falaremos de todos os sacramentos e, assim, voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, na nossa TV Nazaré, falando hoje sobre os sacramentos da igreja. Estes sacramentos que são sinais eficazes da graça de Deus na vida de cada um de nós e que vamos recebendo ao longo de toda a nossa vida. E para conversar sempre sobre os sacramentos conosco, aqui, Padre Damur da Mota, que é o diretor do Centro de Cultura e Formação, nosso Arquidiocese de Belém. Padre Damur, nós falávamos, então, sobre o batismo no primeiro bloco, e que, sem perceber, olha só o quanto nós falamos do batismo, da importância do sacramento do batismo. E, depois do batismo, então, nós temos um sacramento que é também de fundamental importância, que é justamente a confirmação. A confirmação ou a crisma, são dois nomes que se dão, muitas vezes, as pessoas até se confundem sobre o que é... Ah, eu falo de sacramento de confirmação. Como é que é sacramento de confirmação? Ou a crisma, mas o que significa a crisma? Então, o que significa, o que é o sacramento da confirmação ou da crisma? Bom, o próprio nome diz, né, confirmação é justamente quando a pessoa que foi batizada, o cristão que foi batizado, chega um período da vida já com mais uso da razão, ele vem justamente dar uma resposta por si mesmo, daquela fé que uns dias os pais deles disseram, né, no batismo, ainda quando criança. Então, é esse mais ou menos o fundamento, né, que nós temos para a confirmação. O nome crisma vem por causa do óleo, né, que é aquele óleo que o bispo abençoa na quinta-feira santa, né, e é chamada também a missa do crisma, né, justamente esse óleo do catecúmeno, que ele vai abençoar e que vai ser utilizado na confirmação. Aliás, tem dois óleos, perdão, tem o do batismo e do catecúmeno, né, o que vai ser utilizado para o batizado, e o crisma, propriamente dito, que é para a confirmação. E a crisma tem sempre um caráter todo relacionado ao Espírito Santo, né, no momento em que você vai e recebe a crisma do bispo, ainda tem essa particularidade. Por que o bispo tem que presidir o sacramento da crisma para os jovens, para aqueles que irão receber? Bom, o fundamento, em primeiro lugar, né, a relação da crisma com o Espírito Santo é justamente a ação do Espírito no Pentecoste, né, quando o Espírito é, vamos dizer assim, recebido efusivamente, né, por todos aqueles cristãos no dia de Pentecostes. Então, aí, marca esse dom do Espírito Santo por parte de Cristo a sua igreja. Então, o crisma vem marcar justamente esse momento também, não que já não aconteceu, né, que o batismo já recebeu o Espírito Santo, mas é o momento, vamos dizer assim, da plenitude desse Espírito, porque justamente aí entra a figura do bispo, né, e se a gente olhar lá para a história, como a gente falava antes do período do catecomenato, era um rito só, né, em que o candidato, ele era batizado, imerso na piscina, batismal, saía, e logo em seguida o bispo fazia a unção, né, com o crisma, e também chamados exorcismos que ele fazia, as orações e a profissão daquele que recebia, né, o batismo de renunciar a Satanás. Mas, o que ficou marcado nesse período do catecomenato foi justamente é que, a partir de certo ponto, se percebeu, e isso aconteceu principalmente com a Igreja de Roma, porque já se fazia, né, esses batismos, esses ritos em várias partes da Igreja, dispersa pelo mundo, mas foi em Roma que começaram a perceber que quem devia realmente marcar, porque até então, até o presbítero podia fazer o crismar, vamos dizer assim, o adulto, porque ele fazia um rito só, mas começou a perceber se que era o bispo que deveria, tinha essa função, por quê? Porque justamente o bispo, ele tem a plenitude do Espírito Santo, né, pela sua ordenação, ele recebe essa plenitude do Espírito Santo e foi delegado, então, a ele essa função de realmente crismar, né, ou confirmar aquele batizado. E aí, depois, num período histórico, por necessidade pastoral, viu-se que o bispo já não podia estar presente em todas as igrejas, né, aí foi começando a separar o batismo do crisma, né, quer dizer, se batizava e esperava um momento para que o bispo fosse até lá realmente fazer a unção, né, e os exorcismos, que era o rito do crisma. E depois o próprio bispo, também, na época, era, nos primeiros séculos da igreja, era referência na presidência dos sacramentos, né, ou seja, quando existiam sacerdotes, mas quem pregava era o bispo, né, quem fazia homilia, por exemplo, era o bispo, ou quem presidia a eucaristia era o bispo, ou foram existindo os sacerdotes, os diáconos, né, mas o que mais é bonito na igreja é que isso ainda permaneceu. Uma das poucas coisas que, ao longo da igreja, nós vamos vivendo ainda como tradição, no que diz respeito aos sacramentos, mas essa foi uma das poucas que ficaram, ou seja, aquilo que é reservado ao bispo é realmente o sacramento da crisma, que, no caso, então, ele delega depois, pode delegar para o sacerdote, né, Mas é interessante porque ele precisa delegar, não é que um sacerdote, num caso de perigo de morte, ele pode, né, mas o bispo precisa delegar o sacerdote, geralmente, aos vigários episcopais, ou então aos vigários gerais, que em nome dele também podem crismar, e justamente pelo fato dessa curiosidade histórica até mesmo, né, é uma das poucas coisas que ainda ficaram na nossa tradição da igreja, aquilo que era reservado somente ao bispo em determinadas ocasiões. E de um outro sacramento também, que justamente era reservado ao bispo, e hoje todos nós também temos essa faculdade, tem uma outra curiosidade também, a gente pode conversar sobre ela, é que é o sacramento da reconciliação, então, ou confissão, é um sacramento muito, hoje, poderíamos considerar como um tabu, o sacramento da confissão, da reconciliação, são dois outros nomes, né, confissão ou reconciliação, que é mais bonito, né, o sacramento da reconciliação, porque dá essa conotação de reconciliação com Deus, né, o que seria então, Padre Dambuco, esse sacramento da reconciliação? O sacramento, ele vem, né, até do próprio mandato de Cristo, né, para os apóstolos, de delegar, de dar esse dom, esse poder de perdoar pecados, né, nós vemos isso no Evangelho, então, a partir de então, por isso que você falou, né, que os apóstolos, e depois os bispos como sucessores dos apóstolos, tinham essa faculdade particular de ouvir as pessoas em confissão e dar a absolvição, né, porque aí se vê nessa passagem o ministério de Cristo, o próprio Cristo sendo ministro na pessoa do pastor, né, na pessoa do ministro, é que perdoa os pecados, né, não é o padre, não é o bispo que tem, de fato, né, esse poder de perdoar, mas é por investidura de Cristo, pela ordenação que recebeu, é que ele pode fazer isso, né, e, de fato, é um sacramento. Cristo quis que se fosse, para que nós, de fato, tivéssemos a oportunidade de termos nossos pecados perdoados. Então, essa é a beleza do sacramento da confissão, né, e por isso também chamado de reconciliação, porque é o momento de nos reconciliarmos com Deus. E muitas vezes, Jesus Cristo fala em reconciliação, fala em perdão, né, e, inclusive, a prática da confissão, apesar de ser uma novidade do cristianismo, mas se a gente olhar com cuidado das escrituras, a gente percebe que já existia uma certa prática, né, de pedir perdão a Deus, de buscar essa reconciliação com Deus. Inclusive, tem um salmo que fala, não lembro agora qual é o salmo, que, realmente, o salmista fala, né, em que ele confessa os pecados diante de Deus, né, e recebe o perdão. Quer dizer, essa prática passa de uma prática privada, né, e depois, já na igreja antiga, passa por uma prática pública, né, passa por esse processo, e depois volta a ser de novo privada. Quer dizer, é uma coisa pessoal, em que o penitente realmente chega diante do presbítero e fala, né, seus pecados e recebe a absolvição. Quer dizer, é Cristo que perdoa os pecados na pessoa do presbítero ou do bispo, né. Isso tem fundamento até na própria, na própria, na própria Sagrada Escritura, nos três Evangelhos Sinóticos, quando, é, se aparece a descrição da primeira aparição de Jesus, com o ressuscitado dos discípulos, ele sopra sobre eles, diz, recebeu o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, isso dá um caráter divino a isso que se faz, porque a grande crítica é essa, né, que é justamente, talvez, a, a, o comentário que pediria a você, né, dessa frase, me confesso diretamente a Deus e basta. O que você comentaria sobre essa frase, que é muito, queira ou não queira, ela é muito presente na vida de muita gente. É clássica hoje, essa frase, mais instigada pelos nossos irmãos, evangélicos, né, os protestantes, que difundem, dissemina, na verdade, essa ideia, e as pessoas acabam assimilando, de que eu não preciso de ninguém, de intermediário que confesso direto com Deus. É verdade que Deus perdoa os pecados, mas se ele deixou esse mandato, como você falou mesmo, e tem, é evangélico, está ali, está na Bíblia, para os seus discípulos e para toda a igreja, por que que eu tenho que buscar nessa confissão pessoal, vamos dizer assim, privada com Deus, enquanto existe o elemento do sacramento, onde me dá a certeza de que eu vou ser perdoado. Então, esse é o grande questionamento que a gente faz para as pessoas mesmo que falam isso, que afirmam isso. O que é que te dá a certeza de que Deus está lhe perdoando? E muitas vezes passa por uma certa hipocrisia isso, porque as pessoas que dizem eu me confesso com Deus, elas não confessam nada. Vamos ser sinceros, as pessoas que dizem eu me confesso com Deus, elas acabam não se confessando de maneira nenhuma, elas não falam isso mais para justificar a sua não, vamos dizer assim, aceitação ou falta de conhecimento, às vezes até ignorância do que significa o sacramento. De que exatamente ali, naquele momento que você tem uma atitude de humildade diante do sacerdote, você está abrindo o coração para receber a graça do perdão. Então, antes de tudo, eu vejo a confissão um momento muito bonito, principalmente para você que é pai também, mas nós que somos presbíteros, a gente percebe isso no confessionário, quando a pessoa está com o coração contrito, realmente arrependido. Eu sempre digo assim, o sacramento do Eucaristia é bonito, mas da confissão, você vê a graça de Deus agindo na pessoa quando ela está com o coração contrito, arrependido e ali naquele momento você vê como você se sente esse instrumento, como Deus age na vida da pessoa através da sua misericórdia. É o caráter da mediação, ou seja, Cristo fez questão de poder deixar sucessores, hoje, se nós somos o que somos hoje é graças aos apóstolos. Jesus Cristo não deixou nada descrito, deixou, ensinou os apóstolos, reuniu os apóstolos em torno de si, falou a eles, mas é graças a eles e a pregação deles que nós conhecemos Jesus Cristo hoje. Isso já é o primeiro caráter da mediação. Cristo quis deixar uma mediação. A mesma coisa também é o sacramento da reconciliação, ou seja, quando eu talvez digo me confesse diretamente a Deus, eu estou negando a consciência de que Cristo quis deixar uma mediação. Exato. Essa mediação que não é uma coisa inventada pela igreja, porque é outra crítica que se faz também, o sacramento da reconciliação, dizendo, ah, é uma coisa inventada pela igreja, pelos padres, para poder saber a confissão dos outros, para poder saber o pecado dos outros. Quando na verdade o próprio Cristo quis deixar pessoas, quis deixar sucessores, para que pudesse, então, mediar a sua mensagem, mediar a sua pregação, e a partir daí, então, nós temos essa imagem. e então, isso significa, justamente, que quando nós confessamos com o sacerdote, é justamente a mediação que se passa. O sacerdote é aquele representante de Deus na Terra. O próprio Cristo é a imagem do Pai. O próprio Deus quis que o seu Filho viesse e assumisse a nossa carne para poder nos dizer da sua boa nova. hoje, nós temos essa responsabilidade como sacerdotes. Exatamente. Lembrar desse comentário que você fazia agora, com relação das pessoas que, de fato, acham que não precisam dessa mediação. E é bem interessante, porque hoje parece que está se perdendo muito essa questão que a gente precisa resgatar, da mediação. tudo na igreja é feito através de mediação, se nós pararmos para observar tudo. Deus age no mundo, na verdade, através de mediações. Ele age, claro, diretamente na nossa pessoa, mas dentro da igreja existem as mediações, as pessoas que são instrumentos para que a graça dele seja realmente eficaz na nossa vida. Então, se nós tivermos dificuldade de poder saber o que é as mediações, basta olhar para a própria criação. Hoje, a gente está na conclusão, foi concluída Rio+,20, hoje, que nos nossos telejornais nós acompanhamos por aí, falando da natureza, do ponto de vista teológico, o que é a natureza? É a criação de Deus, livro do Gênesis. Deus quis poder criar todas as coisas e entregar tudo isso ao homem. Ou seja, ele criou e deu ao homem o poder de administrar todas essas coisas que ele criou. Ou seja, é a mediação. É a mediação. Ele deu ao homem essa responsabilidade. E assim, então, também nós, na igreja, como você falava, temos também essa mediação. Tanto do batismo como da confirmação que nós falamos, da ucrisma, da reconciliação que nós acabamos de falar agora, da confissão. E assim também para você, meu caro irmão, cara irmã, que está nos acompanhando pela nossa TV Nazaré, programa Cristão de Fé. Estamos falando sobre os sacramentos da igreja. Esses sacramentos que são sinais eficazes da graça de Deus na vida de cada um de nós por meio das mediações que nós acabamos de falar no sacramento da reconciliação. Iremos continuar falando sobre os outros sacramentos e nos acompanhe, então, com o nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé falando sobre os sacramentos da igreja. Sacramentos da igreja que são sinais eficazes da graça de Deus na vida de cada um de nós e os quais nos acompanham ao longo de toda a nossa vida. Estamos aqui com o Padre Idamor da Mota que é o diretor do Centro de Cultura e Formação da nossa Arquidiocese de Belém e estão falando sobre os sacramentos, né, Padre Idamor? E falávamos do sacramento da confissão ou da reconciliação que falávamos até mesmo fazendo comentário sobre as duas grandes desculpas que se dá do sacramento do matrimônio. Eu me confesso diretamente a Deus ou então o que eu vou confessar se foi uma coisa inventada pela igreja ou então pelos padres. E nós vimos que de fato não tem fundamento pelo fato de que são sacramentos fundamentados na Sagrada Escritura. O próprio Jesus Cristo dá esse mandato aos seus apóstolos de poder perdoar ou não os pecados que eles também escutassem ao longo de suas vidas. Um outro sacramento muito importante para nós e até muitos documentos da igreja nos falam sobre eles inclusive o último documento ainda do Beato João Paulo II quando falava Eclésia e Eucaristia que é a síntese do sínodo dos bispos sobre a Eucaristia falando sobre o sacramento da Eucaristia o próprio Catecismo da Igreja Católica também fala da Eucaristia como ápice da vida cristã. Como é que nós poderíamos falar da Eucaristia hoje da sua importância na vida da Igreja? Muita coisa para falar sobre a Eucaristia farei um programa só sobre a Eucaristia mas para falar sinteticamente a Eucaristia está no centro dos outros sacramentos vamos dizer assim apesar de ter o batismo como porta de entrada mas a Eucaristia quando ela é bem vivida justamente todos os outros sacramentos são orientados ou giram em torno dela para a Eucaristia e por isso que é exigido sempre que haja um equilíbrio entre as coisas para aqueles que querem receber a Eucaristia tenham realmente estejam vamos dizer assim preparados para que recebam esse sacramento que é de suma importância porque ali é Cristo mesmo se oferecendo para nós no seu corpo sangue alma divindade e se oferece no banquete no altar e o sacerdote tem então essa particularidade também de fazer com que através das suas palavras do gesto da consagração ali Cristo se torna presente e se oferece para cada um de nós para nos alimentar nutrir a nossa vida espiritual nutrir-nos da sua graça e é um sacramento também chamado de cura também porque vem realmente curar das nossas enfermidades espirituais e nos dar a força necessária para que a gente viva a nossa vida cristã acho que seria mais ou menos isso aí de forma sintética tem muita coisa para falar como eu disse antes de fato a Eucaristia como você dizia eu amo quando nós comparamos os sacramentos com uma casa e o batismo por exemplo porta de entrada a Eucaristia muitas vezes nos meus pensamentos ela poderia ser comparada com uma cozinha por que a cozinha? porque é na cozinha que se prepara o alimento que nutre depois todos os componentes da família e não deixa de ter a sua importância a sala o quarto é onde se vai dormir mas a Eucaristia está profundamente ligada também ao nutrimento ou seja é da Eucaristia que nós nos alimentamos para a nossa espiritualidade para a nossa vida cristã e a partir dali então a Eucaristia tem sempre essa conotação e mais ainda para a Eucaristia é de fato acreditar que naquele pão e naquele vinho está verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus naquilo que você falava em corpo e sangue alma e divindade como é que nós poderíamos comentar um pouco sobre essa questão da presença real de Jesus eu olho aquele pão aquele vinho que depois da transsubstanciação eu considero como o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus é uma questão de fé acima de tudo a nossa fé justamente está alicerçada nisso mas é preciso também ter uma preparação antes para se entender esse mistério porque é um mistério muito grande e a gente vê a fundamentação bíblica claro apesar daquele relato de São Paulo por exemplo que fala sobre a Eucaristia mas João capítulo 6 em que aquele chamado discurso do pão da vida em que Jesus fala para os discípulos e outros estavam presentes que eles precisavam realmente comer da sua carne beber do seu sangue algo que muitos não entenderam então é difícil de entender realmente só racionalmente falando mas é a fé que nos leva realmente a perceber essa presença real de Cristo na Eucaristia e ele associou muito a questão do banquete tanto é que ele institui a Eucaristia numa ceia vamos dizer assim pascal que era o rito judaico antes de entregar sua morte ele já antecipa aquilo que ele vai sofrer na cruz oferecendo-se ali na espécie de pão e vinho e para os apóstolos e pedindo para que eles continuassem fazer isto em minha memória em memória de mim para que realmente permanecessem na igreja então é o modo em que Jesus se manifesta hoje de forma mais concreta é esse através da Eucaristia ele se faz presente na igreja claro através dos sacramentos e de várias outras formas mas a Eucaristia tem essa particularidade onde ele concretamente se coloca à nossa disposição para que nós possamos nos nutrir do seu corpo e sangue que é algo maravilhoso eu lembro de uma história de um santo que eu não lembro agora o nome mas que ele escreveu o seguinte que uma vez indagado por um muçulmano por que que faziam aquelas procissões para a Eucaristia para o viate quando levava para os moribundos e ele disse eu não entendo como é que vocês podem fazer isso e ele dizia é porque vocês entendem a grandiosidade de Deus ele dizia para o muçulmano mas vocês não entenderam ainda o amor de Deus a profundidade do amor de Deus que é justamente essa de tornar-se tão pequeno até se fazer presente dentro de uma espécie de pão e vinho é um grande mistério um grande mistério que depois envolve toda a nossa vida a nossa vida que é alimentada pela Eucaristia porém também é pedida a essa nossa vida uma decisão no meio do caminho ou seja e esse sacramento de decisão na vida da gente se dá pelo sacramento do matrimônio da ordem são sacramentos que justamente estão ligados a uma escolha que nós fazemos na vida de cada um de nós e são confirmados pela igreja pelos próprios sacramentos por exemplo o sacramento da ordem que foi o sacramento que nós recebemos o que seria Padre Dambuí esse sacramento da ordem? eu falaria em função também do do matrimônio claro especificamente o sacramento da ordem é a continuidade do ministério dos apóstolos do nosso meio que vem os bispos e depois passa os presbíteros e também diáconos de uma certa forma para que desse continuidade nessa obra salvífica tivesse esses ministros realmente em seu nome para fazer com que os sacramentos aconteçam para que a palavra de Deus seja realmente levada a todos de uma maneira mais vamos dizer assim mais ortodoxa vamos dizer assim mas associada ao sacramento do matrimônio já que a gente está falando de matrimônio tem um fundamento único justamente aquela união de Cristo com a igreja que a gente vê lá na carta de São Paulo aos Efésios capítulo 5 justamente quando ele fala dessa autodoação de Cristo pela sua igreja então aí está o fundamento tanto da ordem como do matrimônio que o sacerdote é aquele que disposa vamos dizer assim a igreja como sua esposa e se oferece totalmente a ela assim como Cristo então age em persona Christi como a gente fala no termo técnico agindo na pessoa de Cristo e já o matrimônio também tem essa mesma conexão entre homem e mulher existe também essa figura do homem como sendo o Cristo que doa a sua vida pela sua amada aqui não é caso não é esposa mas uma pessoa concreta quer dizer há uma relação aí há uma relação entre as duas coisas e é bonito quando a gente estuda um pouco mais profundamente essa teologia a gente percebe que existe essa ligação há uma mesma fundamentação teológica vamos dizer assim para fundamentar um e outro mas ambos são como você falava chamados específicos para se viver nessa entrega total também como missão pela igreja de certa forma uma missão do sacramento do matrimônio mais particular com a família e o sacramento da ordem nessa missão bem mais universal que é dentro da igreja os dois estão profundamente ligados à escolha que nós fazemos e a confirmação da resposta que damos ao chamado que Deus faz e que nós chamamos de vocação exatamente por exemplo a ordem já acontecia nas primeiras comunidades cristãs quando os apóstolos a partir do momento em que eles morriam deixavam seus sucessores esses sucessores que eram confirmados pela imposição das mãos no ato dos apóstolos ou seja a comunidade então escolhia o mais velho então o mais experiente da comunidade daí vem a palavra presbíteros presbiteróis do grego que significa ancião mais velho e então a comunidade confirmava aquele candidato que era eleito e era então confirmado pelo próprio povo com a imposição das mãos hoje também se faz isso na vida do padre do padre do diácono que recebe o sacramento da ordem também as religiosas os religiosos recebem e significa então a imposição das mãos é quando você então consagra toda a sua vida a Cristo a mesma coisa o matrimônio também o matrimônio você consagra toda a sua vida a Cristo como você fundamentava na carta aos efésios de São Paulo não há uma instituição mas há uma pessoa específica onde dessa pessoa específica se forma uma outra instituição que nós chamamos de família da qual então a igreja também faz é composta é uma família então estão profundamente relacionados a esse sim poderíamos dizer padre Damu então que todos os dois são vocações específicas são a igreja considera como vocação específica Deus chama cada um de nós em determinado momento da vida a gente tem que dar uma resposta a esse chamado e ele chama alguns justamente para o sacramento da ordem e o matrimônio naturalmente todos nós somos voltados vamos dizer assim ordenados para o matrimônio mas chega um momento que alguns se sentiram um chamado de Deus específico para o sacramento da ordem abdicam melhor dizendo desse matrimônio não rejeitando mas abdicando para realmente abraçar uma outra missão que é justamente a ordem e o último sacramento é um sonos enfermos são um sonos enfermos então como nós dizíamos acompanhar os sacramentos acompanham toda a nossa vida tanto desde o nosso nascimento até a hora que nós voltamos a casa do pai e esse sacramento é um sonos enfermos o que é esse sacramento é não confundir com você falar ainda agora com extrema unção pode haver que pode ser que haja um momento da extrema unção quando a pessoa já está nos últimos momentos de vida as pessoas às vezes confundem acho que só se recebe o sacramento da unção dos enfermos quando está morrendo não mas vem justamente tem uma fundamentação bíblica também onde se pede Tiago na carta de Tiago que se pede que se chame se tem alguém enfermo chame os presbíteros da igreja para que ele reze passe unja aquela pessoa e ela seja restabelecida da sua enfermidade então veja que a primeira finalidade é realmente restabelecimento da enfermidade então a igreja está ali diante da pessoa que sofre da pessoa que está enferma e faz alguma coisa vamos dizer assim socorre ajuda no momento de necessidade espiritualmente e através do sacramento também para fortalecer aquela pessoa para que ela se recupere daquela enfermidade isso significa a extrema unção é ainda o nome antigo que se dava antes do conselho Vaticano II por isso que muitas pessoas ainda confundem e até tem medo eu lembro que quando eu ia visitar alguns enfermos aí eu percebia que quando eu chegava tive duas senhoras que começaram a passar mal quando eu cheguei achava assim meu Deus o padre chegou está chegando a minha hora vou morrer quando na verdade o que significa você tem que fazer uma catequese hoje dizer até porque os nossos anciãos por exemplo de 60 a 70 anos ainda acham que é a extrema unção que é justamente a formação de antes do conselho Vaticano II porém com toda a reformulação teológica no que diz respeito ao sentido que se dá o sacramento da unção dos enfermos então diz não não significa só quem está morrendo mas por exemplo alguém que vai fazer uma cirurgia alguém que de fato não está bem pode pedir unção dos enfermos para que possa se restabelecer possa ser assistido espiritualmente desse ponto de vista na verdade pela igreja eu acrescentaria um pouquinho mais não só sobre a unção dos enfermos mas o sacramento em geral é que a gente na igreja católica romana a gente celebra tudo desde o batizado desde o nascimento até a morte tudo é celebrado tudo tem um momento de celebração e isso é bonito porque a gente acaba vivenciando os momentos principais da nossa vida através de celebrações que marcam cada etapa da nossa vida então pode mostrar as considerações finais sobre os sacramentos que nós falamos hoje o que você poderia dizer aos nossos espectadores sobre os sacramentos que nós falamos a consideração final seria de que cada um dos nossos fiéis pudessem realmente não só adquirir conhecimento mas pudesse realmente ir a fundo e emergir cada vez mais na vivência desses sacramentos que são essa riqueza preciosíssima que nós temos na igreja e que nos proporciona momentos de graça inigualáveis então cada um de nós pudéssemos então cada vez mais buscar viver esses sacramentos intensamente e eu falo principalmente na questão da Eucaristia e da Confissão e eu lembro que as duas sempre falo que ando de mãos dadas então a gente não pode querer receber só um sem vivenciar o outro é preciso estar no estado de graça para receber a Eucaristia então por isso que eu falo que é preciso sempre a gente estar renovando-nos através do sacramento da Confissão e recebendo depois a Eucaristia Muito obrigado Padre Damor então pela sua presença aqui no nosso programa é uma satisfação para mim também nós percebemos aí que nós estamos disputadíssimos com a sua presença falávamos aí também da bioética o Padre Damor é um especialista em bioética então precisamos aí falar alguma coisa sobre a bioética também muito obrigado pela sua presença pelo trabalho que você faz lá no nosso Centro de Cultura e Formação Cristã que é um lugar onde na Arquidiocese de Belém temos a oportunidade de poder oferecer cursos todos relacionados a nossa fé doutrina tudo aquilo que a gente pode então muito obrigado pelo seu trabalho eu te agradeço e a você também meu irmão minha irmã que nos acompanhou pelo nosso programa a questão de fé falando sobre sacramentos da igreja muito obrigado pela sua presença conosco continue nos acompanhando em nossa programação na TV Nazaré e assim estamos concluindo o nosso programa na certeza de que sempre a contribuição que podemos dar em tudo aquilo que nós falamos sirva para a edificação e o alimento da nossa fé muito obrigado e o alimento Obrigado.